Você já ouviu falar em algum momento do seu mestrado, do seu doutorado em diário de pesquisa? Tem curiosidade para saber o que se coloca num diário de pesquisa? E mais, já te pediram para te mostrar o teu diário de pesquisa? No Pesquisa na Prática de hoje eu vou falar sobre o diário de pesquisa e quais são os benefícios de manter um diário ao longo da sua dissertação, da sua tese, que você está fazendo a sua dissertação e da sua tese. E mais, eu vou falar de um modo bem diferente do diário de pesquisa, que não é aquele oficial que todo mundo, né, que às vezes pedem para você mostrar. É um diário de pesquisa para você mesmo, então confere comigo. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Não, não vim aqui falar assim, meu querido diário, né? Aquela coisa assim, todo mundo quando é criança acaba tendo ali um diário para colocar suas coisas, seus pensamentos. Mas manter um diário ao longo da pesquisa, seja no mestrado, seja no doutorado, é muito importante e tem muitas vantagens. E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo hoje, sobre as vantagens de ter um diário de pesquisa. Eu sei que muitos programas de pós-graduação e áreas de conhecimento específicas acabam pedindo para os seus pesquisadores e suas pesquisadoras fazerem um diário de pesquisa e às vezes até precisam publicar ou mostrar para o orientador e para o orientador o diário de pesquisa. Aqui eu vou falar sobre um diário de pesquisa um pouquinho diferente, que vale para qualquer área, que vale para qualquer programa de pós-graduação que você esteja fazendo e mais. Não é para mostrar para ninguém não, viu? Ele é seu para você, para que você possa consultar as informações e aí eu vou falar quais são as vantagens de se manter um diário ao longo da nossa pesquisa. Mas antes de eu falar do diário de pesquisa e das suas vantagens, para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então a primeira vantagem que eu posso listar de manter um diário de pesquisa é registrar todos os passos que você está fazendo na sua pesquisa. Seja para você fazer a sua revisão de literatura, seja você que está iniciando a sua dissertação, a sua tese, está buscando definir o seu problema de pesquisa, seja você que já está fazendo uma coleta, uma análise de dados, já está no momento mais avançado da sua pesquisa, você também pode começar um diário de pesquisa hoje mesmo. A ideia do diário de pesquisa é que você registre todos os passos. Todo dia que você for trabalhar na pesquisa, de alguma forma, você vai abrir lá como se fosse um diário mesmo, a data do dia, e vai colocar então as informações do que você está fazendo. Amália, mas qual é a moral disso? Qual é a importância disso? A gente, ao longo da pesquisa, a gente tem que tomar muitas decisões. E dependendo do tempo que você está fazendo pesquisa, no mestrado a dois anos ocorre super rápido. No doutorado são quatro anos. É muito normal a gente querer voltar e tomar a mesma decisão que a gente já tomou antes por algum motivo. Então a gente acaba fazendo muito retrabalho. Lá atrás você, de repente, tomou a decisão de que você não ia ir por um caminho na pesquisa por isso, por isso, por isso e por isso. Só que a gente não registra essas informações, a gente simplesmente toma essa decisão e aí segue o caminho. Dali em cinco meses, seis meses, oito meses, um ano, você começa, poxa, mas eu podia ir por aquele caminho, né? Por que eu não posso fazer tal coisa? Aí o que acontece? Você volta para aquele caminho e se dá conta que não precisava ir por aquele caminho porque você já tomou essa decisão há um tempo atrás e aí tem todo o retrabalho, precisa voltar e alinhar de novo a sua pesquisa. Então registrar esses passos, essas decisões é muito legal para que a gente não corra esse risco de sair do prumo, né? De desfocar da pesquisa para que a gente mantenha sempre o mesmo foco. E se a gente tiver alguma dúvida sobre uma decisão que a gente tomou, a gente pode ir lá no nosso diário de pesquisa e consultar. Não, mas olha só, eu resolvi não fazer a pesquisa desse jeito por isso, por isso, por isso, porque não dava por isso, por isso, por isso, por isso. Outra vantagem de ter um diário de pesquisa é acompanhar a nossa evolução. É muito legal abrir o diário e ler as páginas anteriores e perceber que às vezes você tinha dificuldade sobre um ponto específico da sua pesquisa ou não sabia como resolver e algumas semanas ou meses depois você resolveu esse problema e agora está tirando de letra. Ou estava passando por um momento um pouco mais difícil sem entender algum conceito, mais adiante você percebe que você entendeu aquele conceito e superou aquela dificuldade. Então acompanhar a nossa evolução ao longo da pesquisa também é muito legal, principalmente naqueles momentos em que a gente tem dúvida, né? Aquele momento em que a gente pensa assim, putz, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? É normal, é super normal a gente ter esses momentos assim de dúvida e o diário de pesquisa é aquele registro de você nos momentos bons e nos momentos ruins. Então você pode ir lá e consultar e pensar e ver, né? Olha, eu já tive momentos bons, tive momentos de motivação que eu estava indo super bem. O que será que aconteceu para eu voltar, né? Refazer essa parte ou me perder no foco? Então você pode consultar todo o seu passo a passo. A partir do momento que você começa a registrar, você pode sim voltar e ler o que você registrou anteriormente para realmente tirar essas dúvidas, né? Ver qual foi o caminho que você foi trilhando, registrar todas essas ideias em um único lugar que é para não se perder. Está tudo ali bonitinho. Tá, Amália, mas o que eu vou colocar no meu diário de pesquisa? O que eu posso colocar no meu diário de pesquisa? E muita gente me pede, Amália, mostra o teu diário de pesquisa. Gente, o diário de pesquisa eu digo é uma coisa íntima, é você contigo mesmo, não precisa nem mostrar para o teu orientador e para a orientadora. Então assim, você está com medo, está nervoso, está nervosa, está com dúvidas? Coloca no diário. Você está feliz, está motivado, está empolgado, está empolgada? Coloca no diário. Coloca tudo no diário, porque o diário é você fazendo anotações para ti, não é para mostrar para ninguém. Então a forma como você vai organizar esse caderno, esse diário, é sua. Você não precisa se preocupar de que precisa estar bonito ou precisa estar bem escrito, nada disso. É a sua letra, é a sua escrita para você mesmo. É legal a gente colocar dentro do diário o que for necessário colocar dentro do diário. O que eu sugiro assim? Legal que você coloque decisões que você está tomando na sua pesquisa. Legal que você coloque também os seus sentimentos. Às vezes a gente não tem com quem conversar, tem um dia que está mais motivado, tem um dia que está menos motivado. Coloca lá no diário. Hoje eu estou mais motivada por isso, por isso, por isso. Pensei nisso, nisso, nisso. Hoje eu não estou tão motivada, mas eu vou fazer isso, isso e isso mais operacional para poder seguir minha pesquisa. Então assim, é de você para você. Isso é que é o legal do diário. Você organizar as suas informações, o que você está fazendo, a tomada de decisão e os seus pensamentos. Claro que você pode colocar até outras coisas, né? Eu já falei aqui no canal até sobre o Journal Bullet, que é uma técnica para criar um diário, agenda, lista de tarefas, tudo junto num único lugar. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima desse vídeo, se você não assistiu. Mas se para você funciona, você pode também colocar tarefas que você precisa fazer, compromissos que você vai ter para a sua pesquisa. Então você pode colocar lá livros, artigos científicos que você está lendo, que você pretende ler, que você já leu. Isso também você pode colocar no seu diário. Se para você funciona e quer combinar já as anotações das suas leituras no próprio diário, eu não vejo problema nenhum. Eu prefiro, eu, Amália, prefiro separar. Eu tenho o meu diário de leituras, onde eu só coloco as anotações sobre as leituras que eu fiz e eu tenho o meu diário de pesquisa, onde eu coloco lá o passo a passo, as coisas que eu estou pensando, né? Uma coisa mais ampla, assim, mais relações entre conceitos, uma forma mais ampla. Eu coloco tudo no meu diário de pesquisa. Então a moral do diário de pesquisa é ser livre, é ter um lugar ali onde você vai anotar todos os dias, toda vez que você for fazer a sua pesquisa, você vai sentar. A primeira coisa que você vai fazer é sentar ali e escrever um pouquinho. Não precisa escrever páginas e páginas, escreve um pouquinho, duas, três frases de como é que você está se sentindo, o que você pretende fazer naquele dia. Para a gente que trabalha e acaba conciliando vida profissional com mestrado ou doutorado, o diário de pesquisa é legal também para a gente retomar o que a gente estava fazendo no dia anterior de forma mais rápida. Porque você vai olhar a sua entrada anterior, né? Do dia anterior. Ah, tá legal, eu estava trabalhando sobre isso, vou continuar a partir daqui. Se a gente não anota isso, às vezes a gente demora 10, 15, 20 minutos até engrenar. Bama, o que eu estava fazendo mesmo? Até engrenar. Então o diário de pesquisa ajuda isso também. E para você que precisa apresentar um diário de pesquisa de alguma forma para orientador, orientadora, por exigência do programa de pós-graduação, nada impede que você use o seu diário pessoal como uma fonte de consulta para você então escrever o seu diário oficial e apresentar para quem você quiser. Então também é uma forma de você manter ali o seu diário, registrando tudo, mas aí depois quando você for lá entregar o oficial, você vai colocar só as informações que são realmente relevantes para um diário de pesquisa. E por último, e aí, faça no computador ou faça no papel e na caneta? Fica essa dúvida, né? O ideal é que você faça da forma como funciona melhor para você. Se no computador funciona, no celular funciona, beleza, fica bem à vontade. Eu até já falei sobre fazer anotações no computador, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima se você quiser dar uma olhadinha nesse vídeo. Mas se você quiser fazer no velho bom papel e caneta, sem problema nenhum. O legal de fazer no papel e na caneta, usando um caderno simples, é que você também pode ter um momento offline, aquele momento que está só você e o caderno, onde você pode escrever, e isso nos ajuda a sair um pouco da distração. Se a gente está no computador, inevitavelmente vai ter ali uma notificação de um e-mail novo ou de alguma coisa, e a gente acaba se distraindo. No caderno, a gente consegue se concentrar e anotar ali, e realmente colocar os nossos sentimentos. E esse é o momento mágico para você começar a estudar, engrenar ali no seu dia, nas suas tarefas da tese ou da dissertação, olhar aquele caderno, realmente fazer as suas anotações para ver onde é que você está, tudo o que você já fez e para onde você quer ir. Essas são as vantagens, então, de se manter um diário de pesquisa. Eu tenho certeza, tente hoje, abre lá um caderninho simples e comece a escrever tudo o que você está fazendo. faz ali uma sessão de descarrego para realmente descarregar todas essas ideias da sua cabeça no caderno. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor e a sua pesquisa vai começar a trilhar um caminho mais tranquilo, mais seguro, até você finalizar a sua pesquisa, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre diário de pesquisa e aí, deixa aqui nos comentários se você já tem um diário de pesquisa ou não tem. Como é que você faz o seu diário de pesquisa? Eu adoro saber. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até! Tchau!